Fala pessoal, Hackeada Educação Canina. Nesse vídeo vou mostrar um pouquinho pra vocês da introdução de alguns exercícios no colo eletrônico, como o Place aí pra Suquita. E vocês estão vendo aí a mesma biga que ela fez na esteira, ela faz em qualquer outra situação, como toda boa shiba, resistência máxima pra não fazer o que você quer que ela faça, tá? Por que que vai ser importante pra ela o exercício do Place? A Suquita veio pra cá com histórico de guarda de recurso, comportamento destrutivo dentro de casa. Então é super importante que ela aprenda a ficar no lugar dela, que os donos possam estacionar ela no lugar e ela não cause problema. Então eu acelerei um pouquinho essa parte inicial, só pro vídeo não ficar tão longo, pra vocês verem que é uma briga rápida que ela tem, uma vez que ela entende mais ou menos o que você quer dela, fica mais fácil. Então esse exercício é simples, de mim pro Place, do Place pra mim. Vou acionar o colar junto, parei o colar com esses comandos verbais. E vocês vão ver que ela tem uma certa resistência à ideia do Place, tá? Ela não tá acostumada com isso, então vir pra mim é mais fácil, voltar pro Place é mais difícil, tá vendo? Então eu tô usando pressão na guia, com a prong, junto com a pressão do colar eletrônico, tá? Eu adiantei porque essa sessão foi um pouco longa, então eu fiz muitas repetições com ela, pra que ficasse claro pra ela. Eventualmente a gente vai adicionar o deita aí junto desse exercício, mas leve em consideração que a suquita não é uma cachorra movida, comida, nada, a única coisa que ela gosta mesmo é um pouco de afeto, como todo bom shiba. Então é um trabalho um pouco mais árduo, mas a gente vai chegar lá, tá? O que eu quero é que ela vá pro Place com um pouco mais de fluidez, como vocês virem agora, não é exatamente ainda como eu quero, mas a gente vai chegar lá, considerando que essa é a primeira sessão, já tá muito legal. Enquanto isso a Lucy tava ali, e ela tem um histórico de reatividade com outros cães. Então já foi bem legal pra uma primeira sessão dessa.